Em primeiro lugar, eu acho que o setor do retalho é um setor tão desafiante como o outro qualquer. É um setor que trabalha para o cliente final e, nesse sentido, consegue também apurar logo aquilo que são tendências quer de consumo, quer tendências de comportamento do consumidor. A nossa missão e a nossa visão foi construída em conjunto com os colaboradores e isso faz com que seja fácil eles acionarem aquilo que é o seu contributo em torno de um propósito que é comum e, portanto, equilibrar muito bem aquilo que é o binómio cliente, mas também colaborador. Nós temos um estándar interno que é a FNAC, és tu, a marca que deixas é a marca que somos e isso faz, sem dúvida, o sucesso. O EVP, nós começámos a trabalhá-lo há três, quatro anos para cá, fazendo uma identificação clara daquilo que é a jornada do nosso colaborador, portanto, identificando e mapeando muito bem as fases, aquilo que eram os momentos-chave, necessidades, expectativas e identificando o que eram os gaps e os eixos de melhoria que nós temos de trabalhar. Portanto, nós temos uma máxima que é colaborador feliz igual a cliente feliz e este é, sem dúvida, um dos projetos do capital humano. Este reconhecimento é um reconhecimento que nos enche de orgulho. é, sem dúvida, um reflexo daquilo que é sentido pelos nossos colaboradores, como, no fundo, recomendam a empresa para trabalhar. O employer branding tem uma importância, hoje em dia, muito grande, tendo em conta que nós vivemos numa sociedade de informação e de hiperconectividade, ou seja, que haja este alinhamento entre aquilo que é o employer branding da marca e aquilo que, efetivamente, é sentido pelos colaboradores. É a hora de escrever para o governo de teóxão na terra, e você pode aprender para o governo de teóxão na terra, e você pode aprender para o governo de teóxão na terra. Atualmente, é muito importante que eu faço para o governo para o governo de teóxão. Muitos do controle dos vídeos. Obrigado.